Salve, salve galera, muito boa noite. Eu sou Rodrigo Palhares e está no ar o Cereja Club TV. Hoje em especial diretamente da praça situada entre os restaurantes Mercearia Todos os Santos, Herculano e Café do Forte. Hoje um programa especial dedicado a música eletrônica, o que a nação cerejeira mais gosta. E com a presença aqui nesse estúdio ao ar livre da gostosa Daline Baldon, do nosso DJ Hugo House e do DJ mais cabeludo da Bahia, DJ Henrico Buda Mazieiro. Então o programa hoje promete no ar Cereja Club TV. É isso aí, voltamos agora em definitivo. Primeiro, boa noite, Aline. Boa noite, Rodrigo Palhares. Sabe qual é a sua função aqui, além de abrilhantar os nossos telespectadores? Fazer massagem, né, pra relaxar um pouco. Exatamente. Passar a mão na careca de Buda. O programa Cereja Club, sem uma gostosa, não é o Cereja Club. Do meu lado agora, a dupla dinâmica, né, o Batman e Robin. Esse óculos bonito, né, que inclusive vai ter uma festa, futuramente a gente vai falar no Clube Eco, né. A festa do Oclinho, esse é o DJ Henrico Mazieiro. Tudo bom? Boa noite mais uma vez aqui, pra falar de coisas boas hoje, hein. E do outro, o nosso Hugo House, o rei aí do El Matador, o rei das quintas-feiras no Clube Ego. Também, né. Boa noite, Cereja Club TV, boa noite, Palhares. E nós estamos aqui hoje, numa ocasião especial, que hoje é quarta-feira, né, quarta pra quinta, madrugada. E no sabadão vai rolar o Let's Burn, essa festa estourada, praticamente ingressos esgotados, que vai, que os DJs aqui vão apresentar, eles fazem parte do line-up, que o Henrico vai começar a apresentar pra você que tá em casa, o fenômeno dessa festa, que é uma festa open bar, como eu já falei, que rola sabadão lá no Barra Hall. Há um tempo já, Palhares de Entretenimento, vem fazendo essas festas de grande porte, com vários DJs internacionais e nacionais. E dessa vez, a gente conseguiu agregar aí, não só o Joy K, que é um hitmaker brasileiro, um dos maiores hitmakers brasileiros, o cara não faz só um estilo, ele trabalha com vários estilos passeando. E conseguimos trazer, dessa vez, tão batalhado, Felguque, que nunca tem data, sempre tá viajando, sempre tá indo pra fora. Que foram os reis, inclusive, da Tomorrowland, né? Justamente. Quem não sabe o que é a Tomorrowland, bota ela na tela, esse evento fica na Bélgica, né? Justamente. Daqui da Marina, Bahia de Todos os Santos, para a Bélgica. A terra de Marqueursa. Isso aí, um evento que foi pra 180 mil pessoas esse ano, e teve pela primeira vez um DJ brasileiro, a dupla, né? Felguque aí, de produtores, o Felipe e o Gustavo, que vem se destacando já há uns 4, 5 anos. Começaram com a música que foi o Tonight, depois fizeram um remix pro David Gate e Flo Rida, do Club Can Handle Me, e estouraram a Jacket, foi a última música aí, e foi agraciada pelos DJs de fora. Não só os DJs de House, mas os DJs que tocavam um pouquinho mais de técnico e tal, porque eles misturam, eles vieram da escola do Eletro, mas misturam bastante. São os principais DJs hoje no país? Eu acho que sim, os produtores. Não vou dizer aquilo que a gente fala, DJ é uma coisa, produtor é outra. O Joy K, por exemplo, é DJ e produtor. Mais conhecido no Brasil como DJ, e agora sim como produtor, igual o Ticos Groove. Então, vamos dizer assim, os mais aclamados lá fora, os que tem o mais pé firme lá fora como produtores, é o Felguque. Maravilha. Também na festa, o Raul vai falar agora, que você não fala de você, vai ter o projeto Duets. Quem tá em casa, o pessoal que tá em casa, não entende que a música eletrônica também tem as misturas. E a mistura do Duets é o Henrico Mazeiro tocando com uma bateria, uma percussão eletrônica, é isso? Uma percussão, uma bateria eletrônica, e o Roberto Valverde, que é o parceiro do Henrico. E o Duets é uma das principais duplas desse estilo aqui, na Bahia, no Nordeste. E vão estar fazendo o encerramento da Let's Burn, depois de Felguque. Vão quebrar tudo. Justamente a mistura, a gente inventou mais ou menos uma mistura diferente, né? Existem várias live percussions no Brasil, só que a pegada do Roberto, a pegada da nossa... Eu gosto do Henrico porque ele tem uns termos bonitos, né, velho? Então, assim, ele faz o negócio ficar fino e raipado, senão não era a série de clube. Senão não é 1,99, entendeu? Senão eu vou vender na 25 de março. Exato. Ele dá uma embalagem pertinente ao negócio. É, justamente, porque você escuta todos os live percussions, eles têm aquela percussão típica de uma banda, né, com o Gastal. E a pegada do Roberto, junto comigo no Duets, é do rock'n'roll. É dos anos 80, anos 90. Então, muito remix, muito mash-up com músicas antigas, vocais. Preparei um negócio essa madrugada toda que vai ser lançada no sábado, que é uma mistura de Coldplay com Madonna. Vai ser muito bacana. Mas é sempre isso. A pegada dele sempre foi rock'n'roll e banda britânica. Faz um som que vocês, mulheres, gostam. Todas, ó. Mulher gosta de vocal? Também. Não tá pras mulheres aqui. Mulher gosta da batida mais pesada ou tem que ser aquelas músicas cantadas? Cantadas também, mas um reboleito, né, que elas gostam de rebolar, né? Maravilha que é o som que o nosso DJ Hugo House também vai abrir a festa com esse som, não é isso? Sim, lógico. Vamos fazer o arm-up da festa. Muito vocal, porque a festa é a Let's Burner. O arm-up seria o início de tudo. O início da festa, começar a esquentar, entregar a pista já ali linda ali pro VK. E o que que acontece? Tanto na Let's Burner como várias outras festas da Palhares, o sucesso sempre absoluto é aquela quantidade de mulheres maravilhosas que tem na festa, né? Então aquela energia, você fazer um som com mais vocal, que agrade mais as mulheres, é o que acaba contaminando toda a festa e consumando a noite naquela delícia que é. Inclusive, o Hugo House, além do seu trabalho como DJ Hugo House, existe o trabalho dele como o simples DJ Hugo ou DJ Hugo Body Shot, que acontece todas as quintas-feiras no Clube Ego, lá no Hotel Pestana, que é sem dúvida a melhor boate da cidade, que faz três anos, né, meu amigo Henrico, que vem com a campanha e todo mundo que tá acompanhando. No Salvador já tem outdoor na cidade, falando que todas as noites de outubro serão open bar. Sabia disso? Que você está de castigo e vai ficar em casa, é verdade? Quem? Você está de castigo e vai ficar em casa? Maranã, nananã, não. Você que gosta de beber, é tudo por conta do Clube Ego, todas as noites, ou seja, quinta, sexta, sábado e domingo no sertanejo. Justamente. House Club, tudo open bar. Consulte o site, acesse aqui esse site, clubeego.com.br, e você vai estar sabendo da programação perfeita que começa na quinta com o Fiesta Cancun. É isso? Lembrando que o Hugo e o Henrico, o Henrico é o residente da casa, e o Hugo vai estar lá, presente às quintas e aos sábados, na baladinha do Clube Ego. Por falar em Clube Ego, vamos ver umas imagens do filho de um bilionário. Teve isso lá? Filho de bilionário? Não sabia que não era rico, não. Olhem, Batista, vejam as imagens agora do que esse menino aprontou. lá no Clube Ego Pestana. E ele, inclusive, vai estar em Saúde de 1 a 4, que a gente vai voltar e falar sobre Paradise Weekend, Clube Ego. Vem, go! Analisando o que você achou, o que você achou dessa pequena criança, 16 anos, filho de bilionário, o que é isso, Buda? Acho que partiu de uma brincadeira dele, mas que virou uma coisa séria. O irmão estava com a produtora no Rio fazendo festas, agora assumiu a direção das empresas do pai, e o irmão mais novo quis virar DJ e acabou ficando num ponto certo, vamos dizer assim, porque o menino é um bruxo, viu? Achei que o monstro era o mais assombroso de Salvador. É o Olhem Batista, meu. Detonou no clube com som finíssimo, totalmente europeu. A carisma dele, a atuação dele em cima da cabine, né? Ele corresponde ao que o público, né? Aquele DJ que fica olhando e tem medo. Ele não tem medo dos toca-cds, não. Dos toca-discos, vamos dizer assim. Apesar da pouca idade, então, ele... E apesar de toda a carga que ele leva em função de ser filho de quem... Justamente, ele não liga pra isso. Ele é um menino simples. Chegou no final lá, queria jogar um poker lá no hotel, fazer uma bagunça, brincadeira. Menino simples chegou, não bebe durante a noite. Tanto é porque é menor de idade, né? E se beber também, vai ser preso. Deixei o Henrico falar exatamente de bilhões, de Olhem, pra falar de um evento que a Bahia, com muito orgulho, vai sediar de 1 a 4 de novembro, que vai ser o melhor e maior weekend de todos os tempos. Ou será um grande festival exclusivo. Ou seja, 4 mil privilegiados vão estar tendo o privilégio, Buda, de assistir a oito top atrações internacionais. Entre elas... Tiesto, com exclusividade. A Vite, com exclusividade. Quem mais? Alesso, toca disco. Mark Knight. Mark Knight. Roger Sanchez. E a deliciosa da Nick Bellucci. Meu Deus do céu. Vou ficar uma semana sem sexo pra ouvir essa mulher. Toca de topless? Justo. Mas tem um xizinho aqui. A gente pode liberar ela lá, não tem problema nenhum. São oito top DJs e mais 22 top nacionais. Ou seja, são 30 DJs em 3 dias de festa, de quinta às quinta, sexta, sábado e domingo. A galera pega o caminho de casa, volta pra casa, que já é 50 horas de festa sem parar. Tudo all inclusive. O que se deve à realização de um grande evento desse? Qual o orgulho pra gente de estar nordeste, nordestinos, vamos dizer assim, estar sediando um evento que não tem no sul do país, que eu não desconheço ter em Miami, ou em Las Vegas, ou em Nova York, etc. O que é isso? É o poder das nossas praias, do complexo do Sao Ipe, que é um complexo, é o maior complexo, com maior capacidade de público. O que vocês acham? Eu vejo assim, Salvador precisava de um mega evento desse, acho que a Palhares acertou na mosca. Bahia, as praias, Sao Ipe, existe uma coisa mundial que as pessoas vêm aqui, é uma energia diferenciada. Então você lançar um projeto, um empreendimento desse tamanho, desse forte, com essa linha, com esse line-up de DJs, uma festa linda dessa, em Salvador, na Bahia, eu acho que a energia é grande demais, porque eu vejo comentários agora de amigos que eu tenho pelo mundo inteiro, as pessoas comentando, tem gente comprando passagem e vindo de fora do Brasil, mas muita gente mesmo. Eu ouvi ontem até um menino dizendo que era o evento dos sonhos dele, porque são os DJs que ele gosta, que ele pensou que ele nunca ia ter acesso aqui, além do Tiesto, esses outros, o Avicic e o Alesso, que estão aí hoje no mainstream, fortes, grandes produtores. Então acabou sendo o evento dos sonhos pra muita gente, e acabou aquele negócio de centralizar isso lá embaixo, que a gente tem grandes eventos também, vamos dar os nomes aí, a gente tem o Green Valley, a gente tem o Festival de Cannes, a gente tem em São Paulo alguns outros eventos também, e mais pra cima até. O próprio Marisias e etc. Justamente, é, o Sirena e tal, mas você tirar um pouco disso e trazer isso pro, vamos dizer assim, o Carnaval. Sem hipocrisia nenhuma, eu acho que a grande missão nossa aqui é propagar essa cultura um pouco mais globalizada pro Nordeste. Eu acho que a Bahia, não só a Bahia, como o Pernambuco e os demais estados, eles têm plena capacidade de estar andando no mesmo ritmo de São Paulo, de Nova York, do Japão, de Tóquio, etc. Então assim, eu acho que é isso. Falta só as pessoas trazerem a cultura, porque o público é muito bacana e adere completamente a essa cultura. Acho que a cabeça também dos patrocinadores, das grandes empresas, tá mudando um pouquinho a cabeça. Tá mudando com certeza. E agora as considerações finais, né, dos nossos convidados. Não temos tempo pra mais nada. Como fala o nosso... Fúnebre. Fúnebre. José Parada, neto, no Cereja Club Transamérica, que acontece todas as sextas e sábados de 10h à meia-noite, em 100,1 Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Nossa Aline Baldon, que falou muito nesse programa de hoje. Quero convidar todo mundo pra continuar assistindo o Cereja Club TV, todas as segundas e quartas após o Jornal do SBT. Maravilha. Quem quiser ver mais matéria, é só acessar... www.cerejaclube.com.br Hugo Howles. É eu. Convidar todo mundo, então, pra sábado, dia 29, imperdível, Let's Burn. E convido pra chegarem cedo pra curtir lá o Open Bar. Eu vou estar fazendo o armap da festa abrindo. Então todo mundo chegue cedo lá pra curtir essa festa. Eu, Hugo Howles, Joy K depois, Robotron 63. Robotron 63, que é um negócio... Esquecemos até de falar no início da matéria, hein. Justamente. Robotron Moia 3 não é um DJ. Você vai ver a noite inteira. É um robô gigante. Bacana pra caramba. Com estrutura de 3, 4 metros. Cheias de LED e lasers da mão. E efeitos 3D especiais. E que esteve no Let's Burn lá de BH com o David Keta. Foi o maior sucesso. Estamos importando, não, exportando já os nossos artistas. Até o Robotron já tá indo pra fora. Maravilha. Queria agradecer a audiência, a tolerância e a paciência. Esse programa especial gravado aqui diretamente da Bahia Marina. Na Bahia de Todos os Santos. Espero que vocês tenham gostado. Maiores informações e todas as dúvidas sobre música eletrônica. Você pode acessar o nosso portal. Enfim, é isso aí. Fui, né? Tchau. E fique aí com um beijo do Buda. Beijo do Buda, uou! Ha! Pegadinha do maledra! E aí E aí E aí